Boa vida Quem tá no toque do paletão é ele Dizem com passe Se amou teu fuga Boa vida Chama o teu fuga Boa vida Chama o teu fuga Quem tá no toque do paletão é ele Dizem com passe Já mudeu o fuga Já mudeu o fuga Já mudeu o fuga Já mudeu o fuga Já mudeu o fuga